Olá a todos, esse daqui é um lançamento novo que a gente está fazendo, é um controlador de girocan. O que nós fizemos? Nós usamos a mesma controladora dos modelos maiores, porém numa caixa menor e substituímos o joystick mecânico, aquele grande, volumoso, por um mini joystick analógico. Esse modelo aqui, o nosso objetivo era de reduzir custos, então o que nós fizemos? Nós colocamos um circuito auxiliar que controla a posição do motor, tanto no eixo tilt quanto no eixo pump, ou no eixo x e eixo y, e o ajuste de velocidade ainda é no potenciômetro. Qual foi a única coisa que nós fizemos de diferente? Diminuímos a caixa, incluímos um circuito agora para fazer a leitura do mini joystick, e diminuímos o tamanho da caixa, você pode controlar com uma única mão, que a gente vai ver com os motores, você consegue fazer o ajuste facilmente, leve, pequeno, painel traseiro simples, uma chave liga-desliga, um porta-fusível e os conectores dos dois motores, pan e tilt, e de alimentação. Uma vez o equipamento alimentado, a gente vai fazer os testes para vocês verem como é que ele funciona. Esse produto aqui, agora ele possui quatro microcontroladores, sendo dois que controlam os canais de PWM velocidade e dois microcontroladores que controlam o posicionamento dos motores, ou seja, da girocan, o que ativa a girocan. É extremamente simples, pequeno, e o que é mais importante de tudo, mantém o padrão dos outros produtos nossos, só que diminui o tamanho e diminui uma coisa extremamente importante, que é o preço, sem alterar a qualidade. Agora a gente vai ver em funcionamento. Olá pessoal, nós ligamos os motores, dois motores diferentes. Esse daqui é o motor indicado para quem tem girocan, esse daqui é um motor mais rápido, esse aqui geralmente é usado em sliders, mas vamos utilizar os dois. Vamos ligar o equipamento, o interruptor está aqui atrás, a gente ligou, acendeu o LED. Se você quiser, você pode alterar a frequência do PWM. Todos os nossos controladores, eles têm essa facilidade. Se você apertar e segurar, olha lá, olha lá, o LED mudou, está piscando. Então você altera a frequência, você altera o ajuste, o movimento dos motores, tá? Então vamos lá, vamos fazer o movimento aqui de tilt, olha lá, o motor está partindo, e aqui ele não tem ajuste de velocidade no joystick, tá pessoal? É só controle de sentido de direção. Esse modelo aqui, a gente atua nele como sendo só direção. Nós substituímos aquele joystick grande pelo joystick pequeno. Diminuímos o tamanho para poder ter uma redução considerável aí no custo total do produto. Olha, o movimento dos dois motores, olha, só que com velocidade diferente, né? Porque o ajuste é diferente. Então, agora olha só, ó, ó, esse daqui mantém o mesmo sentido, esse aqui inverteram. Olha o meu dedo. Tá? Agora a gente vai fazer do lado contrário. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Inverteu só um movimento e agora os dois movimentos em velocidades diferentes, tá? Olha a ponto do meu dedo soltou e parou. Eu vou paul, principalmente o pan, olha lá, olha lá, o pan pro lado, invertido, vamos diminuir um pouco a velocidade, olha lá. Perceberam, pessoal? Não tem segredo, é o mesmo produto, na realidade, evoluído com dois microcontroladores a mais, E como a gente sempre fala para o pessoal que compra o produto da gente Como seria interessante vocês saberem o que estão comprando Tudo bem que alguém pode não entender nada Mas é bom sempre ver Porque quando a gente faz alguma coisa que realmente funciona E é interessante É só ver a pontuação nossa Então dá uma olhada Vamos mostrar o produto por dentro Porque se você está comprando um produto Você também precisa saber o que você está comprando Então a gente vai abrir aqui o equipamento para vocês verem Aí pessoal, equipamento aberto A gente vai ligar o produto O produto está ligado E aqui nós temos dois microcontroladores Que controlam O posicionamento do potenciamento Está vendo pessoal? Olha lá O acionamento do motor, não do potenciamento Ele lê a posição do potenciômetro do joystick E converte no sentido de direção Não na velocidade O produto que controla a velocidade E sentido de direção com o joystick Vai ser muito parecido com esse A diferença é que ele não vai ter os potenciômetros E ele vai ter somente o joystick e os LEDs indicadores Aí você vai ter o controle de direção e velocidade Tudo no potenciômetro Ou seja, você vai ter simetria de movimento E esse modelo que é o mais em conta Você controla somente o sentido de direção A aceleração você controla através dos dois potenciômetros Que estão aqui Então esse daqui é o produto que você estaria comprando Com a mesma controladora em todos os outros modelos Com quatro microcontroladores Sendo dois para PWM e dois para leitura do posicionamento do eixo do motor Perceberam pessoal? Qualquer dúvida que você estiver Entre em contato com a gente O equipamento é pequeno As medidas dele estão no anúncio Só para a gente dar uma olhada aqui Rapidamente Ele tem cerca de 10 centímetros de largura Por 12 centímetros de comprimento E uma altura de 1,5 polegada por volta de 4 centímetros Extremamente pequeno Leve E de fácil manuseio Qualquer dúvida que você estiver Entre em contato com a gente Abraço